Fala família Orrabone, a família mais chata com carro do Brasil! Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Orrabone, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos. Bom galera, o vídeo de hoje é um vídeo tradicional e típico daqueles que eu mais gosto de fazer, um dos né, que é aquele vídeo simples, fácil, prático e que você pode fazer em casa mesmo. Hoje eu vou mostrar a vocês como você pode aspirar o carro sem usar aspirador. Bom, é mais ou menos isso aí, tá? Inclusive essa técnica, ela consegue pegar coisas, limpar coisas, puxar coisas do carro ali, que nem o aspirador consegue fazer. Então eu vou te mostrar isso no vídeo de hoje, simples, fácil, prático, você pode fazer em casa mesmo, mas antes de qualquer coisa já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like e ativa o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal Orrabone e claro, no mundo dos chatos com carro. E vamos junto! E aí E aí E aí Bom, quem acompanha o Instagram nosso, inclusive está aqui, Dica Inteligente, Tempo Real, viu que a Mary Luisa de vez em quando costuma quebrar a ficha em alguns lugares aí, né? E dessa vez ela quebrou a ficha mais uma vez no site da Polybox e ela comprou essa escovinha aqui, galera. Tem tão simples, né? Mas é uma escovinha de borracha. Bom, essa daqui, a galera que fica perguntando, gente, quem acompanha o canal, pega lá no início dos vídeos, eu não falava produto onde compra nada. E aí eu comecei a falar porque o pessoal começava a perguntar no comentário, chegou a gente até ofender, falar uma vez que, Ah, não adianta fazer um vídeo ensinando lá, dando a dica, mas eu mostrar, nem falar onde que compra e qual que é a marca do produto. Então, por isso, essa aqui é uma escova da Mandala e eu comprei na Polybox. Essa marca Mandala é uma marca que eu uso aqui já no dia a dia, eu curto muito, eles têm muita coisa para quem gosta de cuidar do carro, tipo, no final de semana e tal, e muita coisa para profissional também, beleza? Então, escovinha da Mandala, se você tem uma marca de preferência sua, que você não gosta, Ah, eu achei o nome Mandala esquisito, não quiser comprar, não compra, galera, eu estou falando um produto que eu uso aqui. Compre o que você quiser ou o que você achar melhor. Essa aqui é da Mandala, da loja Polybox, beleza? A pegada nessa escova é muito legal, galera. A gente vai passar ela no lugar e ela, por uma ação estática, consegue puxar tudo para ela. E ela vai conseguir puxar, remover toda a sujeira. O grande foco dela é trabalhar sobre pelo, cabelo, poeira também, ela vai conseguir ter um efeito legal, uma sujeira mais pesada. E pelo e cabelo são coisas que o aspirador tem uma dificuldade enorme de pegar. E ela vai ter uma facilidade fora do normal. Você pode usar ela não só no estofado do seu carro, tá? No bando do carro, mas pode usar ela no teto, você pode usar ela no forro de porta, no porta-mala, naquele carpete do motor ali que fica ali em cima. E também você pode usar ela em casa, na sua cama, no seu colchão, no seu sofá. Então é isso aí. E é o que eu vou te mostrar no vídeo agora. Então acompanha aí e vamos lá. Bom, galera, para começar, esse interior que é um tapa na cara de maravilhoso. E o carro tem, além de muito pelo, ele tem uma leve poeira também. Mas eu não vou usar o aspirador, eu vou usar só a escova para a gente ver o que ela é capaz de fazer sozinha. Então vamos lá. A escovinha. A gente vai, uma dica, tentar pegar a sujeira e vamos tentar centralizar ela. Ela vai puxando ela sempre para uma direção só. Igual a gente vai fazer aqui, ó. Define um ponto e vai pegando toda a sujeira e vai colocando ela nesse ponto. Você vai observar que nessa imagem a gente vê que ela está puxando também a poeira além do pelo. E tipo, galera, acredite ou não, a escova de lavar roupa não consegue puxar pelo com essa eficiência e nem a poeira. Essa escova de borracha é muito legal por isso, sabe? Tipo, muito legal mesmo. Acho que vai ajudar muito aí. Se você quer Uber, por exemplo, você pode andar como a dentro do carro quando um cliente porcão entrar no carro lá. O legal também, galera, é que ela é muito barata e aí, ó, puxou. Muito simples que fica. Agora a gente vai ver o resultado final sem o uso do aspirador, só com a escova. Então é isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação. E outra coisa, galera, lá no site da Polybox muita gente está perguntando o que é aquela abinha ao rabone que tem lá dentro. É uma forma pra facilitar de encontrar os produtos que eu uso aqui e ferramentas que eu uso no meu dia a dia. Muita gente pede pra mandar a lista, então a gente olhou com a Polybox e eles podiam criar uma aba de coisas que eu uso no meu dia a dia e que eu falo aqui no canal. Então pra facilitar vocês a encontrar o produto e a gente ficar digitando no Google, tem essa abinha lá pra facilitar. Quiser comprar lá? Compra. Não quiser comprar lá? Não compra, compra onde quiser. Se não quiser comprar nada também não compra. Eu acho que assim, a dica é pra ajudar você a cuidar do seu carro. Se o que eu estiver falando aqui, se você conseguir improvisar com o que você tem em casa, melhor ainda. Se não conseguir, essa é só uma sugestão. Beleza? Então galera, curte o vídeo, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação. E vamos daquele jeito, vamos juntos.